Oi, gente! Eu sou a Kim, Ju, minha excelentíssima esposa, e aqui do nosso lado vocês podem ver essa incrível semelhança que a gente costuma até brincar que a Ju puxou mais a minha mãe e eu puxei a Lu, que parece mais comigo, né? Nós dois somos cacheadinhas, né? Já tem aqui no YouTube um vídeo com a minha mãe falando como é que foi pra ela e pra mim quando eu saí do armário, quando eu me assumi, como é que ela lidou com essa situação sendo evangélica e tudo mais. E agora a gente vai contar uma história em outro contexto, porque quando eu me assumi pra minha mãe eu já tava adulta, eu já morava sozinha. E a Ju teve todo aquele rolê de ter sido descoberta na escola, da mãe descobrir, na adolescência, né? Então, o pessoal aí quer saber como é que foi pra vocês essa experiência toda. Quem quer começar a contar essa história, então? A Ju. Lá em 2004 saiu a novela Mulheres Apaixonadas. Mulheres Apaixonadas. E tinha a Ana e a Clara, que elas deram um beijo no teatro com ela e eu fiquei... Meu Deus, duas mulheres se beijando e eu já tinha o quê? Eu tinha o quê? Cinco anos? Quatro anos quando saiu essa novela? Não lembro. Eu lembro que foi um choque pra mim e eu fiquei, caramba, duas mulheres se beijando. A parte, tipo, mais séria foi quando eu tava com 12, 13 anos que eu era uma pessoa muito homofóbica. Você era homofóbica? Eu era muito homofóbica. Eu falava, essas pessoas do mesmo sexo se beijando, não pode homem e homem de mão dada. Coisas assim, tipo, nada a ver, sabe? E a mãe nunca tinha falado coisas homofóbicas pra mim nesse nível, então não sei da onde que eu tirei tudo isso. Na verdade, eu lembro de vários momentos na vida que eu tive, sabe, amigas, que eu ficava Ai, eu gosto tanto de você, amiga. E esse tipo de coisa. Eu até rendi uma amiga na praia uma vez, que a gente foi pra um hotel, resort, e tinha a Gabriela. Dá o nome da Gabriela, porque a Gabriela não vai assistir Gabriela, então se você estiver assistindo, você era minha crush quando eu tinha, sei lá, 78 anos. Você sabia disso na época? Não, mas eu era, tipo, muito, meu Deus, a Gabriela, a Gabriela, não sei o que, a Gabriela. Mas, ao mesmo tempo, eu não sabia. Eu tava falando algo errado, sabe? Eu achava que era um negócio de vida. Mas o que você chegou pra ela e falou assim, cara, eu gosto de você. Você tinha, o que, 7 anos? Ah, eu não sei, 7, 8, 9, nessa idade, assim. Daí você chegou, tipo, a amiga! Não, eu conhecia ela na praia e depois a gente começou a se corresponder por cartas. Eu lembro de uma vez que eu escrevi assim, nossa, eu saí com você, você era uma sereia, não sei o que, eu gosto muito de você, você é muito lindo. Nunca mais recebi nenhuma carta dela. Isso eu percebi depois que eu me assumi, quando caiu assim no colo, eu falei, minha história inteira faz sentido agora. Cara, é muito engraçado, porque depois que a gente descobre a nossa sexualidade, eu acho que deve ser um padrão, assim, porque eu ia atrás de assistir todos os filmes do mundo que tinha referência, ver todo mundo, ver foto e, meu Deus do céu, preciso, tipo, sentir que eu me encaixo em algum lugar. E aí você começa a rever o seu passado e fica, cara, como é que eu não percebi antes? Isso tudo fica tão claro, né? Quando eu tinha 13 anos, eu e a mãe e meu pai fomos pra uma praia em Santa Catarina. Eu estava apaixonada. Praia, gente. Não vai pra praia. Não vai pra praia. Não vai pra praia. E eu vi duas meninas se beijando, deitadas na areia, assim, enrolando e brincando. E eu falei, caramba. Sapatão. Porque essas duas meninas estão se beijando na areia, assim, no público. O que que vão pensar delas? Eu fiquei a noite inteira procurando foto de casais lésbicos se beijando pra eu ver o que eu sentia com aquilo. Eu não sabia o que estava acontecendo e eu estava abraçando um travesseirinho e pensando, cara, se fosse uma menina eu estaria muito feliz. Hum, que delícia. Não, e daí a gente voltou pra casa, fingi que nada tinha acontecido, que aquilo lá era pecado, que isso era errado, não sei o que. Demorou mais um ano e meio pra eu perceber que eu era lésbica. Eu achava que eu era bi. E hoje você não acha que você é bi? Não, hoje eu digo, eu não acho que eu sou bi. Hoje eu tenho certeza que eu não sou bi. Hoje eu tenho certeza que eu não sou bi. Mas eu acho que a maioria das meninas lésbicas passam pela fase de falar, ah, eu acho que eu sou bi porque elas, tudo que você construiu, você não tem mais certeza. Talvez seja um pouquinho diferente pra quem tá, sei lá, geração Z, que nasceu 2000 pra frente. E daí já teve muita referência, né? Porque hoje em dia a gente tem, naquela época não tinha, tipo, um escândalo quando saiu essa novela, sabe? Eu sei que eu nasci assim e que sempre foi assim e que eu nunca controlei, só que eu não consegui enxergar. Não é isso que você pensa também? É, namorei garotos, fiquei com garotos, casei com cara. E você faz meio que isso como se fosse, sei lá, tipo, uma construção social que é meio que, ah, é o que a sociedade espera de você, é o que os seus pais esperam de você. E é o que você acha que você deve fazer. Então você vai lá e quando você percebe e fala, cara, eu tenho outra possibilidade, na verdade o que eu tô sentindo aqui é totalmente diferente do que eu tinha sentido antes. É uma coisa muito louca, né? A gente nasce assim, eu acredito nisso. Só que não quer dizer que por a gente nascer assim a gente já tem certeza desde o começo que, tipo, nossa, mhê, mãe, isso aqui no parto, né? Chega uma hora que vira uma chavinha, é muito louco. Você ficou a madrugada inteira vendo o vídeo e depois você voltou pra casa como se nada tivesse acontecido, mesmo que eu vi isso aqui, isso foi diferente pra mim? Me odiando. Falei, não. Eu sou podre! Eu sou podre! Meu Deus, eu sou aqui, lá no inferno já. E daí, depois de um ano e meio, eu me apaixonei por uma menina ruiva no colégio. E aí foi certeza. Aí eu falei, nossa, eu acho que eu sou bi. Oh, meu Deus! E daí nada aconteceu com essa menina e eu namorei mais um menino por seis meses. Daí foi lá com 16 anos que eu dei o meu primeiro beijo com a menina. Como é que foi essa história, gente, que é todos os detalhes... Todos os detalhes eu tenho. Todos os detalhes, Juliana. Antes de contar a história da menina, aconteceu que com 15 anos eu tava estudando no colégio de padres e eu tinha uma professora que ela me pegou pra crica, sabe? Hum, sempre tem. Sempre tem. E aí eu não era sumida, eu nunca tinha ficado com uma menina, eu nunca tinha namorado com uma menina, eu nunca tinha feito nada com uma menina. E a professora começou a falar pra todo mundo que era pra cuidar comigo, era pra não ir no banheiro comigo que eu agarrava as meninas. Nossa, que absurdo! Você nunca tinha ficado com uma menina? Nunca. Ninguém vai saber. Ninguém vai saber. E ela era a única pessoa que tava do meu lado, sabe? Tipo, nessa época que tava acontecendo as coisas. E ela é a única pessoa que ouvia as coisas e me defendia, sabe? Porque a professora chegou numa sala e viu duas meninas dando um selinho e falou assim, cuidado, que daqui a pouco a Juliana vem aqui e ela vai ficar com tesão. Basicamente isso. Meu Deus, ela viu duas meninas dando um selinho na sala e sobrou pra você. Sobrou pra mim. E ela se odiava, cara. Como é que é possível? Sobrou pra mim. E ela não implicou com as meninas? Não. Ela só implicava com você. Isso, cara. Então, depois de um tempo, eu dei um beijo numa menina num corredor que não aparecia, não tinha câmera no colégio. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, alguém vai descobrir, alguém vai descobrir, alguém vai descobrir. Aí quando voltou às aulas, eu faltei uma semana. É a minha cara da mãe. Eu faltei uma semana que eu tava com medo de voltar pra escola. O que aconteceu? Me chamaram na diretoria, falaram que eu não devia ficar com ninguém, que esse negócio era errado, que eu devia parar de aprontar e que as meninas estavam com medo de ir no banheiro comigo. Gente, vamos deixar uma coisa bem clara aqui? Vamos deixar uma coisa bem clara. Porque eu também escutei isso. Por mais que tenha sido bem tardio a minha descoberta da sexualidade, eu escutei isso das pessoas também, de amigas que eu já tinha. As pessoas chegavam pra mim e falavam assim, ai, porque as suas amigas não vão querer mais andar com você, que elas vão ficar com medo de você agarrar elas. Não é, porque a gente é lésbica. Cara, a gente não sai por aí querendo agarrar todo mundo que a gente vê na frente, cara. Não, não. Ó, não olha pra minha mãe, hein. Cuidado. Depois de tudo isso, eu saí desse colégio, eu fui estudar num outro colégio maravilhoso com a Patrícia, que vocês conhecem. A Nhi? E aí eu comecei a namorar um menino, que ele tinha uma amiga que tinha cabelo rosa e eu ficava, hum, mas eu namorava com ele. Não, mas eu acabei de falar que a gente não quer agarrar todas as meninas que a gente conhece. Não, mas é porque... E a Ju tava todos, hum. Não é que eu quero agarrar todas as meninas que eu via na frente, porque eu me apaixonava fácil, entendeu? Eu tava procurando uma mulher. Mil mulheres lá, mas era aquela, entendeu? Era aquela. Só que ela já tinha namorado, eu tinha namorado também e aconteceu que eu namorei seis meses um menino e me apaixonei por outra menina. Enquanto isso, né? Enquanto isso. Oh! Te dá medo. Eu me apaixonei por outra menina depois do meu ex-namorado e aí eu fiquei muito apaixonada, tipo, o ensino médio inteiro, praticamente os dois anos que faltavam. E aí eu falei, putz, eu quero ficar de mandada com essa menina. Eu não quero ficar de mandada com o meu namorado. Eu quero sair com ela, eu não quero sair com ele. Eu viveria com ela, mas eu não quero viver com o cara. E aí eu descobri que tudo que eu sentia por uma mulher, eu não conseguia sentir nada, nem atração. Eu ficava com os caras basicamente pela construção social. Às vezes eu achava os caras bonitos, mas nessa época... Não, não quer dizer que eu não acho o cara bonito, né? É! Que bonito! Que bonito pra estar numa revista, não na minha boca. O quê? Não! E em qual parte que entra a dona sogra? A mãe entra na época do colégio de padres. O que acontece é que eu não podia chegar na coordenadora e falar, tá acontecendo isso, isso, isso. Porque a coordenadora e a professora não eram amigas. Ou seja, quando eu resolvi de fato falar as coisas que estavam acontecendo, a coordenadora falou, olha, a culpa é sua. Basicamente, a culpa é sua. Você chegou, você foi denunciar que você não tinha esse apoio e tudo mais e ela não te deu ouvir. Não, a culpa é minha. Eu que tô beijando as pessoas, eu que tô fazendo as pessoas ficarem com medo de ir no banheiro comigo. Eu que tô seguindo o bom de errado. Nossa, e pensar que isso nem faz tanto tempo atrás, né? Mas é até isso. Na época que eu estudei, até terminar o ensino médio, não tinha nenhuma pessoa. Tinha, tipo, meninos gays assumidos que sofriam muito bullying na escola. Inclusive, eu tive muitos amigos e... Só que não tinha nenhuma mina, assim, que chegava e falava assim, abertamente, sou lésbica. Tinha pessoas que você até... Mas ninguém falava. Inclusive, já aconteceu comigo de me apaixonar pela minha melhor amiga, enquanto eu tava no primeiro ano. Quando a gente andava de mão dadas pela escola, a gente chegava a falar que gostava uma da outra, mas não evoluía nisso. Porque eu acho que nenhuma, nem a outra, sabia direito o que tava acontecendo. E como a gente não tinha nenhuma referência, como isso seria super errado. Eu acho que na minha questão, nem foi por ser errado, eu sabia. Foi mais por não saber. Você não sabia que tinha essa possibilidade? Não sabia que tinha essa possibilidade. Exatamente isso. Olha só. E aí, pelo que você me contou, né, que é essa história, eu tô aqui, tipo, tentando esmiçar, porque é sempre legal escutar a Ju contando as coisas, porque ela sempre me conta mais detalhes. E eu gosto, tipo assim, me conta tudo! E aí, pelo que você me contou, você ficou com medo da própria diretora e da professora vir e falar com a sua mãe. Então, pra não ficar sabendo por terceiros, você resolveu se sumir pra sua mãe de cara. Conta essa história pra gente. Eu escrevi uma carta de sete páginas pra ela. Nossa! Um livro pra mim! Um livro, tipo, contando toda a trajetória do que tinha acontecido, por que que eu tava me assumindo, o que que eu achava que eu era. Falando, nossa mãe, pelo amor de Deus, não me expulse de casa, eu não sou uma pessoa má, eu sei lá, coisa do tipo. E aí, eu fiz essa carta, demorei dois dias pra entregar pra ela. Aí, ela chegou do trabalho, eu falei, mãe, olha essa carta! Mas já! Mas já! Caramba! Eu tava na porta de casa, e ela falou, olha que eu corro atrás de você, hein? Eu morava no apartamento, eu corri as escadas, fui até o terminal de ônibus que tinha perto correndo, pra ela não ir atrás de mim, peguei um ônibus e fiquei a tarde toda no shopping, achando que eu ia ser expulsa de casa. E o que que você achou que tinha na carta, antes de ler? Ah, não sei, é que assim, ela sempre foi descrever bilhetinho pra mim, quando ela ia no shopping, ela explicava por bilhetinho, assim, o que que ela ia fazer no shopping, que horas que ela ia voltar, com quem ela ia, né? Então não me preocupei muito, mas daí quando eu comecei a ler, ô Jesus, mãe, acho que você já deve perceber, poderia ter trazido a carta, né? Pra você ver, tá lá guardada. Ô! É, que eu gosto de menina, mas não se preocupe, não vou fazer nada de errado, essas coisas, né? Daí tinha uma parte assim, mãe, só não me expulsa de casa, né? Porque eu tenho medo de você nunca mais me querer. Toda vez que ela falava isso, e eu via muitas reportagens sobre gays, lésbicas, pessoas trans, que eram expulsos de casa pelos pais, que apanhavam, e eu pensava que eu não queria aquilo pra minha filha, e não queria pro filho dos outros também, né? Que os pais expulsassem de casa, porque... O porto seguro dele sempre é os pais, que os melhores amigos é os pais, né? Não adianta ele procurar ajuda com o melhor amigo. O melhor amigo vai dizer, não, vai, vai lá fazer, é legal, eu também fiz, você também faz, é legal, não vai dar problema nenhum. Ou leva pro mau caminho, né? Ou acaba se prostituindo pra ter dinheiro, pra sobreviver. E não é isso que eu queria pra minha filha e nem pro filho dos outros, né? Eu acho que todos os pais têm que aceitar seus filhos como eles são. Então eu tinha medo da Juliana não voltar. E daí eu mandei mensagem, pode voltar, eu não vou te expulsar de casa e tudo. E quando ela chegou, eu abracei ela. Eu queria que ela ficasse. Claro que é difícil. É difícil pra todas as mães saber que seu filho é gay, pelas dificuldades que eles vão passar. Claro que a Juliana é muito forte, mais forte do que eu, porque ela não chora. Eu tô aqui chorando à toa. E ela se assumir e saber se proteger, isso pra mim é o orgulho. Você já tinha conhecido algum amigo, tinha conhecido alguém de perto assim que tinha sido expulso de casa por se assumir pros pais? Não. Você já conhecia alguém que tinha se assumido pros pais? Não. Ah, mas eu não tenho nem um exemplo assim, nossa, com fulano aconteceu tal coisa. Não, não, não. O que você sentiu depois? Não, não é fácil, porque assim, toda família quer, tem tipo assim, é o padrão, o modo de dizer, padrão. Pai tem uma filha, pai tem um filho e eles pensam, não, ela vai crescer, vai ser, vai ir pra faculdade, vai casar, vai ter um bom marido, vai entrar na igreja. Acho que é o sonho de toda mãe. Entrar, a filha entrar na igreja com aquele vestidão, coisa mais linda, maravilhosa. Ou tipo, ir seguindo a vida, ser modelo, né? Ser feminina. Modo de dizer, gente, pelo amor de Deus. Então eu sentia, assim, muito medo dela se tornar muito masculina. Mas eu ia amar ela do mesmo jeito, né? Do jeito que ela quer ser, quer ser feliz, do jeito que ela é feliz. Então, mas o meu medo era muito o preconceito das pessoas na rua. Tanto é que eu falava pra ela, Ju, não fique se agarrando na rua, não fique se abraçando, se beijando. Não, porque a gente vê casal em ponto de ônibus, né? Muito agarrados. Mas eu tinha medo, porque por ser menina, duas meninas ou dois meninos se beijando no ponto de ônibus, o pessoal que estava em volta, muito homofóbico. O povo é homofóbico. Tanto é que ela sentiu na pele, quando ela foi passear com a menina, e quase apanhou, né? Foi seguida, sendo no Largo da Ordem. Então, o meu medo era mais esse, das pessoas pegarem e agredirem ela na rua. Ela e a pessoa que estava junto. Esse era mais o meu maior medo. E teve uns casos que ela foi rejeitar. E eu não queria isso pra ela. Então, foi difícil. Pra minha cabeça foi. Pro pai dela, eu achei que ia ser mais difícil, por ele ser filho de militar, descendência alemã. Então, eu achei que era mais difícil. Mas ele aceitou tão bem, que foi assim, que ele falava pra mim, você tem que aceitar, você tem que, não pode ter preconceito, não fique com raiva. Mas eu não tinha raiva dela, nunca tive raiva dela. Mas assim, pra cabeça, ainda era difícil aceitar de ver, que nem eu falava pra ela. Pra menino, quando ela namorava, fique firme lá. Eu falava, eu não quero ver você se agarrando com o menino, né? Se dê o respeito. Aí eu falava, quando eu vi ela, quando ela falou de menina, eu falava assim, eu não quero ver você se agarrando com o menino. Você pode ter tua namorada, tudo, mas eu não quero ver. Engraçada que foi a primeira coisa que ela disse pra mim, a gente sentou no sofá da sala, beleza. Mas não quero ver você se agarrando, hein? O que você esperava, Ju? Como é que você achou que tua mãe ia reagir, além dela se expulsar de casa? Mas eu acho que você não achava mesmo que ela ia se expulsar de casa, né? Ah, no fundo eu achava que não, mas sempre tem aquele medinho, né? O que eu vou fazer com 16 anos na rua? O que eu vou fazer? É, o que eu vou fazer? Eu acho que eu fiquei com muita vergonha. Quando eu cheguei em casa, eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que falar, porque tudo que eu tinha falado eu já tinha ido pro texto, sabe? Eu não sabia como reagir cara a cara, assim. Eu fiquei muito nervosa. Eu achei que a gente ia brigar e que ia ficar muito estranho, porque eu e a mãe sempre teve uma relação muito, muito... Brothers! Brothers! Tadinha! Muito amigas! Muito amigas, então eu achava que, sei lá, ela ia mudar comigo, eu acho que era o meu maior medo. No final viramos mais melhores amigas. É, então eu sempre dei liberdade pra ela contar pra mim o que tava passando com ela, tudo. Pra ela se abrir, né? Isso que eu acho importante, as mães dar liberdade pros filhos pra contarem, porque senão eles vão contar pra os de fora e os de fora vão dar mau conselho. Então isso eu achei muito importante. É, e independente, ainda mais quando você mora com seus pais, independente do conselho que você receba de fora, o apoio tem que vir pros pais, porque, nossa, não tem coisa pior do que você tá numa casa onde você sabe que as pessoas estão ali e não te apoiam. Porque é óbvio, eu sei que é um processo que leva um tempo e que, sim, ainda mais hoje, por exemplo, eu e a Ju, a gente pensa em ter filhos e a gente pensa em, nossa, a gente tem já na nossa cabeça que a gente não pode fazer tantos planos e criar tantas expectativas em ir lá em cima da criança, porque a gente não sabe se ela vai ficar adulta, se ela vai querer fazer isso, se ela vai querer fazer aquilo, se ela vai continuar sendo menina ou se ela vai descobrir que, na verdade, é um menino, ou vice-versa. Não sei, mas nessa época tinha muito construído, porque eu imagino até que na sua infância isso tava muito construído pra você também. A sua mãe também falava pra você, ah, você também tem que crescer e casar e entrar de branco e ter filhos, né, e o homem sustenta a casa. Então é uma construção muito grande, né. Mas se não tem apoio de dentro de casa, vai ter apoio de onde, né. É, verdade. E você deixou, você levou alguma namorada pra casa antes de mim? Ah, me conta. Só que assim, como teve uma época que ela trouxe essa menina pra dentro de casa, ela tava... Não gostou da primeira nora. A primeira era amiga dela, mas eu dizia, Ju, não. Ela só tá, tipo, te usando a hora que ela quer. A hora que você precisa, a hora que você quer um conselho ou precisa de um carinho, ela não te quer perto, não era verdade? Então, meus amores... Era verdade, tá vendo? Eu falava assim... Desilusões amorosas de Juliana. Não se apaixonar por éter um... Até o dia que essa menina entrou dentro da minha casa, me olhou na sala, não me cumprimentou dentro da minha casa, entrou direto e foi no quarto da Ju. Olha, não te cumprimentou. Nossa! Que mal educada, né, sogra? Também que eu sempre te cumprimentei, né, sogra? Sim. Aham. Da depressão que ela tava, mas não por causa do namoro, mas ela percebeu que a vida tinha mais a oferecer. A vida tinha mais a oferecer. Quem, Merlin? Mas eu só não entendi o problema, né. Por quê? Porque quando eu me apaixonei por vocês, eu tava casada ainda. É. Gente, eu falei assim, a Juliana chegava em casa triste, chorando em casa, sempre, porque a Kimberly, a minha patroa, ela é grossa, que ela é estúpida. Eu era mesmo, gente, era mesmo. E daí eu falava assim, tá, se você quer sair, saia, mas você não pode ficar sem trabalhar e você tá fazendo uma coisa que você gosta, que tá te levando pra frente. Pense bem se você quer sair ou não. Ela, eu não quero sair porque eu gosto do serviço, mas a Kimberly é muito grossa. E tem os sentimentos. E daí, no começo, eu já não gostava dela, só por causa disso. Justo. Eu também não gostaria de mim se fosse a mãe da Ju, né. Eu sentia muita pressão em relação ao trabalho, eu era muito pressionada e eu descontava nas pessoas que trabalhavam comigo essa pressão, que eu não conseguia guardar dentro de mim. E a Ju, ela também era muito pressionada nesse relacionamento que ela tava e ela não podia se abrir e conversar comigo porque ela tinha medo da menina, parecia que ela tava lá naquele momento, vendo tudo que ela tava fazendo. Um obsessor. É, um obsessor. E eu acho que uma coisa que nos aproximou muito foi exatamente isso, né. Porque chegou um momento que a gente começou a ver essa fragilidade uma na outra. Quando a gente quebrou essa barreira e a gente começou a conversar quando a Ju teve problemas no relacionamento dela e eu no meu, parece que, do nada, assim, trabalhando, a gente olhou uma pra outra e percebeu que as duas estavam frágeis. E aí, eu acho que esse foi um dos motivos que muita gente que acompanha o nosso relacionamento do começo, eu acho que não botaram muita fé no nosso relacionamento, porque as pessoas pensavam assim, ah, e as duas estão super frágeis e elas só tão se apoiando na outra por carência e daqui a pouco acaba. Talvez sim, no começo. Só que eu acho que depois a gente começou a se apoiar tanto e a gente começou a ver que uma dava tanta força pra outra e que a gente se tornava mais forte e que eu ajudei a Ju a lidar com essas coisas e se valorizar mais. E você me ajudou também, eu já sou muito mais calma, hoje eu já sou tão grossa. Olha isso. Da outra pessoa. Tá muito bom, né? A gente acabou descobrindo, né, uma parceria muito boa uma na outra. E aí, a Ju foi o meu primeiro relacionamento sério com uma garota e eu me senti vulnerável, extremamente vulnerável, quando ela falou assim, ah, vamos lá em casa conhecer meus pais. E eu ficava, nossa, me sinto com 14 anos de novo. E aí ela, não, vamos lá conhecer meus pais. Eu falei, nossa, Juliana, a gente tem uma diferença de idade grande, é, sua mãe já não gosta muito de mim. E o que eu vou dizer pra ela? O que eu vou dizer pros teus pais? Que coisa estranha. E daí eu ficava brincando com ela. Falava assim, Ju, quando eu ver tua mãe, eu vou chegar e eu vou gritar, dona sorte. Aí a gente chegou lá na casa da Ju e não era pra luta lá, porque era tipo de tarde, do dia da semana que eu tava fazendo em casa. Eu cheguei mais cedo do serviço. Cheguei mais cedo do serviço, não era pra lá. E a Ju falou assim, vamos pra fora em casa buscar não sei o que. Aí eu falei assim, ah, Ju, mas eu não tô preparada pra conhecer seus pais agora. Não, é só pra buscar não sei o que. Ah, então vamos. Quando a gente chegou no apartamento da Ju, é muito bonito, assim, o paisagismo que tem lá e tem umas arvorezinhas, não sei o que lá. E ela parecia uma criança de 7 anos, que ela tava escondida. Juro, escondida, atrás de uma noitinha. E aí quando eu desci do carro, tava andando no caminhãozinho, ela saiu detrás da moita e gritou, oi, dona Nora. É a melhor recepção de sogra que eu já tive da minha vida. Eu só fiz assim, eu vou voltar pro carro. E aí nesse dia, totalmente despreparada, eu entrei, conversei com vocês, nós conversamos. Daqui a pouco chegou o pai dela, no mesmo dia, trouxe pão, sentamos, tomamos café da tarde junto, foi bem legal. É, foi bem legal. Até chegar na parte que eu gosto daqui. Teve a parte que eu não gosto daqui. É, teve a parte que eu, tipo assim, não é que eu não gostava, porque eu não conhecia. Eu cheguei em casa do serviço, vocês estavam na sala gravando, tio Careta. Aí eu abri a porta, ela me olhou assustada, eu falei assim, ah, é você que quer levar minha filha embora? É porque ela tinha combinado com a Ju que em algumas viagens a Ju ia junto. E era no começo ainda. Daí ela falou assim, ainda não. Não falei assim. Bem assim, gente. Não falei assim. Sério, sem dar risada. Ainda não. Ah, isso tá. E tu continuou dando passando. Eu peguei, entrei, entrei na minha casa, fui lá pro meu quarto, fechei a porta, entrei na cama, dormi. Eu juro que eu tinha sido super educada contigo, sabia? Daí elas terminaram de gravar e foram embora, daí eu acordei e já não tinha mais ninguém na minha casa. Mas vamos combinar que a Lu é bem sensível, vocês já perceberam. Eu sou. Porque eu, basicamente, eu tinha essa pressão e eu tinha que terminar, por exemplo, o episódio do tio Careta, eu gravava o episódio inteiro em um dia. A gente gravava um tanto no apartamento, gravava um tanto do lado de fora, gravava um tanto na casa da vó da Ju. Era, tipo, locações diferentes e tudo no mesmo dia e tinha que terminar e eu tinha que trocar de roupa e fazer todos os personagens. Eu nem percebia, não fazia por mal, né? Que eu queria te desrespeitar na sua casa, sabe? É que eu tava tão louca com pressa. Foi uma semana que eu ia viajar logo em seguida e eu tinha que gravar, a semana inteira a gente ficou gravando toda a temporada do tio Careta, basicamente, naquela semana e eu tinha que terminar antes de viajar e eu tinha que editar ainda. Então, a Lu chegou, ela tava no quarto e daí ela passou por mim e eu não lembro. E nessa parte antes não tava namorando ainda. Que rancor, né, gente? Vocês viram. Daí foi passando o tempo, daí eu comecei a ver a Ju mais feliz, quando ela começou a ir a posar lá, dar o ombro amigo pra Kim, que tinha acabado de se separar. Só que eu tava vendo a felicidade da minha filha, que ela tava muito mais feliz do que aquela época das outras pessoas que eu conheci. Então, pra mim, eu tava feliz, que já tinha passado. Mas você lembra quando eu cheguei e falei, tô namorando com a Kim? Acho que não. Eu acho que eu tô cheguei e falei, mãe, eu acho que eu tô namorando com a Kim. É que no começo, assim, de tanto que as duas brigavam e a Ju chegava em casa chorando, eu falava assim pra Ju, cuidado, um dia vocês vão acabar namorando. Não foi, Ju? É verdade, eu falei. E elas acabaram junto, né? Depois, com isso, daí eu fui conhecendo, aí a Kim fez um jantar. Ela disse que eu sou sem noção, que eu tenho déficit de atenção, que às vezes não é porque eu não dei atenção pra pessoa, é porque não é porque eu tava fazendo normal. É que a gente não conversava, depois disso a gente começou a conversar. Daí ela fez um jantar no apartamento dela, pra mim e pro meu marido. Que chique, o primeiro jantar lá. Vamos ver, sim. Beber você, o seu marido e os meus pais pra se conhecerem. É, a gente foi se conhecer. Foi bonitinho, gente, bonitinho. E todo mundo se deu bem, ninguém ficou assim, nossa, que grossa. Nossa, que estranha. Não, foi tudo tão... Tipo assim, o meu santo bateu com o dela, modo de dizer, assim, né? Tudo geminiano aqui, ó. Tudo geminiano. E por ela não sentia assim, não, Ju, você vai se dar mal, não. Poderia ela não estar aqui hoje? Então eu fui aprendendo a aceitar as escolhas dela, né? Então eu falei assim, bom, se tá fazendo ela feliz, tem que me fazer feliz também, né? E eu vou ficar feliz por ela. E daí com o tempo eu fui vendo que vocês, cada vez mais unida, cada vez mais junto, cada vez mais alegre, você começou a mudar, até o teu, né? O teu gênio foi ficando melhor. Ficando mais calminha. A Ju não vinha mais reclamando, por mais que ela tivesse apaixonada, mas mesmo assim, quando teu namorado te dá uma patada, você vai sentir. Mas ela não, ela começou a vir mais feliz. Hoje em dia, eu posso dizer que é um relacionamento exemplar pra muito casal hétero. Porque elas vivem 24 horas junto e não brigam. Se brigam assim, uma fala mais alto com a outra e já para. Acabou. Daí uma já pede desculpa pra outra e tudo. Mas vejam um casal, homem e mulher morando junto, passar 24 horas com essa pandemia, um brigando com o outro. E aqui não, nem por causa de pandemia, porque antes não tinha. Porque eu falo pra ela que antes eu via o vídeo dela e eu via que não tinha alegria no olho dela. Será que você também tinha reparado nisso, gente? Porque será que é só uma visão da toda a sogra? Talvez os últimos, últimos, assim, os últimos vídeos que eu via que não tinha alegria no olho dela. Então, gente, eu já criei um amor com ela, gente. Mas é... Ela vai chorar de novo, ela vai chorar por causa de mim agora. Chorona essa mulher, gente. Eita. Ah, e ela é minha sensei de plantas, gente. Ela que me ensinou o beabazinho ali, porque nenhuma planta vivia nessa casa. E daí, ela começou a vir lá pra casa todo dia. E aí, as plantas ficaram tão verdinhas, tão bonitas e nenhuma morria. Que eu falei, nossa, cara, é possível. Porque pra mim já era natural, a planta vinha da floricultura, podia estar no vasinho e ia deixar lá até ela morrer e depois jogar fora a planta. E daí, quando ela começou a fazer até... Porque quando ela chegou, já tava tudo morrendo. E ela salvou. E aí, ficou tudo verde e bonitinha as plantas. E eu falei, gostei disso. Daí, eu comecei a ficar, tipo, e aí, Sogra, como é que é o nome dessa planta aqui? E quantas águas dá pra essa aqui? E como é que cuida dela? Ela me ensina. Manja muito, gente. Ah, mas agora ensinou. A gente se ama. O que você diz pra um pai onde o filho acabou de se assumir pra ele? Ame ele mais do que não. Não abandone seu filho. Você vai continuar amando ele. Porque quando ele estava na sua barriga, você já amava seu filho. Não é mais importante você ver seu filho, sua filha feliz, amando alguém, sendo respeitada pelo seu companheiro? E você, Ju? Que dica que você dá pra algum adolescente que tá se descobrindo agora, que tá querendo contar pros pais e não sabe como fazer? Não sei exatamente que dica eu posso dar, porque eu não conheço a família. Eu não sei se ela é homofóbica ou se ela pode te expulsar de casa ou coisa do tipo. Então, às vezes, eu tenho medo de falar, não, você pode se assumir dessa forma, dessa forma, porque se você for expulso de casa, eu não vou saber o que fazer, como te ajudar, sabe? É, eu acho assim, que realmente não tem uma receita de bolo e falar assim, vai lá e faz assim, faz assado. Até porque cada caso é um caso e só você sabe como que a sua família é. Só que também tenta observar, porque às vezes a gente acha que a nossa família é do jeito, a gente acha que nossos pais vão reagir de uma maneira a tal coisa. E aí acaba surpreendendo a gente, acaba não sendo tão ruim, ou acaba sendo pior do que a gente pensou. Eu acho assim, o que dá pra fazer é ir sentindo, sabe? Vai comentando, bota um filme na Netflix, pergunta como quem não quer nada, joga um verdinho, né, ali, pra ver qual que é a reação do seu pai, porque assim, acho que os dois, porque eu acho que os teus pais também vão ficar meio assim, da onde tá vindo essas perguntas, garoto, e talvez ele também pode ir se preparando psicologicamente pra isso. Se você sentir que não, que os seus pais eles são totalmente, totalmente contra, pode ser, talvez seja uma boa esperar o momento certo pra isso, sabe? Talvez seja, eu acho assim, tem certas coisas que a gente não consegue forças pra fazer sozinha. Eu percebo muito isso, teve certas coisas que eu precisei fazer na vida que se eu não tivesse a Ju do meu lado e eu não tivesse que fazer por ela também, eu não teria tido coragem de fazer. Quando eu me assumi, eu já tava morando sozinha e eu já tava, já tinha minha independência, já não tinha esse risco de ser expulsa dos meus pais, eu já tava morando a mais de mil quilômetros de distância. Então, talvez seja o caso de você procurar a sua independência antes, se você achar que é necessário, se você achar que não dá pra conversar com seus pais sobre isso. E também, quando você encontrar uma pessoa que você ama muito, que você acha que vale a pena brigar com o mundo inteiro pra estar com aquela pessoa, você vai tirar forças. você nem vai descobrir de onde essa força veio, mas você vai tirar essa força pra fazer isso. Então é cada um da sua maneira, cada um da sua realidade. E esse é o meu conselho. Um beijo, gente! E tchau! E se você ainda não assistiu o meu vídeo com a minha mãe, tá no card aqui em cima. Tchauzinho! 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 Tchau.